Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez. E eu sempre falo para vocês que eu gosto de trazer novidades. Então hoje eu estou numa empresa que esteve comigo muitos anos e que eu tenho o maior carinho e a maior estima. A Teliê Daniele Sawin. Então a Denilda já vai conversar com a gente. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbach e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Então, a Denilda Sawin, ela tem um ateliê há muitos anos na cidade de Umarama, Paraná. E é um ateliê que eu gosto muito. Por quê? Porque aqui você encontra vestidos lindos para a sua festa. Porque a festa é um momento marcante. E todos nós, nós mulheres, queremos sair lindas nas fotos. E que seja um momento único. Tanto para a noiva, porque aqui tem vestidos de noiva lindíssimos para vocês. E para a mãe, para as madrinhas. E cores maravilhosas. Porque a Denilda e a Maria sempre procuraram seguir as tendências. Tudo bem contigo, minha amiga? Tudo bom, tá vira isso? Pois é, eu estou aqui matando a saudade de hoje com ela em Umarama. E aproveitando minhas gravações. E eu quero saber das novidades. Você está bem? Eu estou bem. Antes, bom dia a todos, né? E parabéns, vovó. Obrigada, é verdade, né? Agora ele é fofó. Hoje eu sou vovó, graças a Deus. Verdade. A Denilda, nós vamos mostrar os modelos lindos. Porque você e a Maria sempre procuraram trazer, não só vocês duas, porque vocês trabalham numa equipe grande. O que que está na moda agora? As cores, modelos, que você sempre está bem atualizada. Sim, tá viríssima. A moda, como eu sempre diz, né? A moda é a gente que faz, né? Mas a gente aqui do Ateliê Daniele Salvinho, sempre procuramos acompanhar as tendências. E eu me inspiro muito na Pantone, né? Que ela lança, geralmente, ela geralmente não, sempre ela lança um ano o que vai usar do ano que vem. Olha que bacana. Antecipado sempre. Antecipado, isso. E a maior tendência agora é o verde, o laranja, todos os tons de verde, todos os tons de laranja e todos os tons de azuis. Igual você está usando hoje, você vem muito bem apropriada, viu? Eu dou até parabéns para vocês, você está lindíssima. Mas a gente acompanha tudo a Pantone pelo fato, pelo fato de antecipar a moda. Mostrar a tendência antes de qualquer coisa, né? Então, quando uma cliente vê lá, olha, está usando tal coisa. Você tem? Temos. Então, a gente tanto traz a matéria-prima, que é os tecidos, né? Procura os tecidos que está usando, que vai usar o ano que vem e já lança agora. Tanto é que nós estamos fazendo a coleção laranjas, que é o que mais está sendo procurado. Cores cítricas. Cores cítricas em todos os sentidos e todos os tons de verde, laranja e os verde e menta, como nós vamos apresentar agora. Os rosas. Os rosas nunca caíram de moda. Eles já dão um amortecidinho, mas agora, como veio o filme da Barbie, né? Ele deu um boom. Aquele boom que, como diz a... Verdade. Agora está no auge. Está no auge. Mas, como a gente trabalha com festa e festa, procura os tons mais neutros, para pedrarias, para tudo. Então, nós estamos preparando para as formaturas, né? Só que nós já lançamos todos os vestidos para quem vai como formanda, como... A mãe que está acompanhando a formanda. A mãe, os convidados de formanda. Convidados especiais, né? E as madrinhas, né? Que agora as noivas procuram as tendências. Exatamente. Então, as noivas estão pedindo muito laranja, verde e menta, todos os tons de verde, todos os tons de azuis. E os rosas também. Do rosa, do A a B que eu falo. Que é do rosa, água, aí vai chegando até o pink que está no auge. E é isso que a gente trabalha. A gente trabalha com tendência e com tudo que está na moda. Verdade. Eu sempre falo que as noivas não tem hora para se casar e nem época. Tem época que se casam mais. Nem dia, nem horário. Nem dia, nem horário. Se casa da manhã, casa tarde, casa noite e assim por diante. Tem noivas que usam chapéu, prefiram chapéu, depende do horário do dia e assim por diante. E madrinhas também. Muita flor no cabelo agora. Muita flor não. Uma flor no lugar da coroa. Um arranjinho de flor. Quando eu falei muita flor é assim. Muitas estão usando flores no lugar da grinalda. Ah, mas são lindas flores do campo, né? Quando é durante o dia, claro, né? É lindo. Até o buquê da noiva, flores. É show de bola, gente. É muito bonito mesmo. Nós vamos mostrar para vocês, né? Os modelos. Alguns. Gente, eu peguei ela assim, ó, de surpresa. Eu cheguei aqui no ateliê. Me deu saudades dela. E porque as boas empresas, boas amizades, a gente nunca esquece. Não, para mim. Não é verdade? De jeito nenhum. A gente nunca esquece. E o ateliê da Nélia Saúl sempre fez roupas lindíssimas para mim. Se eu tinha uma festa chique para ir, sempre ela, né? Confeccionava o meu vestido. E até mesmo, às vezes... Gente, o delas aqui é noivas, é festas, tá? Mas, às vezes, ela dava um jeitinho de fazer um vestido social para mim. Um longuete, ou coisa parecida, um blazer. Terninho. Terninho, que eu tenho até hoje, que eu tenho maior admiração. Os blazers também. Você, hoje, está aqui. Até tem uns vestidos que estão na confecção. Vamos falar assim. Olha, esse aqui, por exemplo, é o verde menta, né? Aí, tem... Esse vestido vai ser usado no Cristo Redentor. Vai ser um casamento no Cristo Redentor. Nossa, que lindo. E para quebrar o verde menta, como lá tudo é verde, aí nós optamos para usar esse bordado colorido. Muito bonito. É. E outra, é muita tendência agora, né? Isso. Que é tudo bordado direto no tecido. Então, a gente borda no ilusio e aplica aqui no tecido. Que a nossa bordadeira faz, de muito bom gosto, né? E nós fizemos o quê? Uma segunda opção. De repente, lá está bem sol, está brilhando, porque o Cristo Redentor, tanto caso durante o dia como a noite. Nós fizemos uma opção, Tamirice, dela tirar esse cinto e colocar esse. E colocar um com menos brilho. Com menos brilho. Com menos pedraria. É, por ser durante o dia, né? Na verdade, não é brilho, né? Não. Ele é um iluminado. Isso aqui não é muito brilho. É um iluminado, né? E aqui o pink que não falta, né? Não falta o pink de jeito nenhum. Esse aqui vai ser para uma madrinha de noiva. É mesmo? Ela vai ser a daminha das flores. Então, ela vai de pink. Uma menininha de oito anos. Já pensou essa cor com flores? Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Esse aqui, como é de formanda, a gente pôs essa saia, que é opcional. Aqui tira, né? Então, a gente fez o jogo de luz. Para pegar o tom de verde com o tom do vestido. Olha aqui, Tamirice. Lindo. Vou puxar aqui para você ver. Porque o túnel, ele... Ah, entendi. Tem o verde. Verde e tem o nude, né? Então, aqui vai ter um ganchinho, né? Ela entra dançando e tal. Porque todas as meninas gostam de fazer isso aqui. Ah, sim, sim. Ela tirou. Ela vai ficar à vontade só com o vestido. Olha aqui, ó. Para dançar, né? Lindo, lindo. E curtir a festa. Então, isso aqui é uma opção também de vestido para formatura. E por ele ser um bordado muito neutro, sem muito brilho. Que o brilho que vai fazer é a luz, né? Sim. Agora, a Denilda, então, vai falar do laranja. Olha, os laranjas que estão super na moda. É, esse aqui também, como eu falei, a coleção já saindo dos laranjas, né? Nós estamos finalizando também. E continuando falando das convidadas de formatura. Porque, às vezes, o convidado quer de vestido curto, né? Tudo bem ir de vestido curto, mas não aquela malhazinha coladinha, né? Esse aqui é a seda Sanjan. Ah, é porque é seda. Maravilhosa. Maravilhosa, é seda. Um caimento maravilhoso. A seda Sanjan. Não fica armado, mesmo sendo com babá. Não, não. Esse aqui é um crepe Pascal e já é para formatura também. Já é um tecido mais pesado, né? Que veste todos os corpos. Isso aqui dá bastante... Olha aqui, ó. Esse vestido é um que veste do 38 a 42. Já é projetado para isso. Nossa, que bom. O 42, ele vai ficar aqui. O 38, ele vai aumentar o decote. Mas veste muito bem todos os corpos. Lindo, lindo. Isso aqui é para uma formatura, tá? Para um casamento de mulher que gosta mais de pedraria e tal. Quem gosta de coisa mais minimalista, digamos, com pouco bordado... Daí tira da pintura, só fica no... Aí nós estamos com a opção aqui, ó. Pegamos o azul, né? Que combina muito bem com laranja. Olha aqui, ó. Olha que lindo que fica. Pode ser também a bolsa verde, então... Coloca esse aplique de bordado que vocês fazem no ateliê. Nós fazemos... Aqui é tudo nosso. Aqui é esse bordado, né? A opção de vocês. Sim. Então a gente coloca numa bolsa. Olha aqui como que já fica, né? Olha, para uma madrinha. A madrinha entrando com uma bolsa dessa é maravilhoso. Madrinha super diferente. E fica também... E fica também a gosto da madrinha, né? Ela fala, Denida, eu não quero o azul, eu quero o laranja. Tudo laranja. Sim, vamos para o laranja. O nude, o verde. Esse aqui numa peça... Uma... Uma... Clante verde vai ficar maravilhoso. Então isso aqui já é criação nossa. E para a gente... É... Eu falo, criando para não ficar tudo igual. Exatamente. Mas muito bonito. Chiquérrimo, gente. Vale a pena. Bom, deixa eu ficar aqui do ladinho dela. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu quis fazer essa amarração, viu? Isso aqui é uma seda. Foi. Invenção dela. Dela e da madrinha. Criado na hora, né? É, a gente... Porque eu não... Né? Eu passei aqui para dar um oi para ela. E eu falei assim, não. Eu quero algo diferente. E vocês sabem muito bem que ateliê é um local do diferente. É o que acontece e aparece. E faz o maior sucesso. Adenilda, eu gostaria que você deixasse aí, falasse do teu endereço. Né? Aonde que você está nas plataformas para que todos te encontrem. Porque a Adenilda, ela tem clientes no país inteiro. Mas se você do Paraguai, que está acompanhando aí o programa da Tamires, pode encomendar o seu vestido também. Que eu tenho certeza que ela irá fazer com muito carinho para você e você fazer o maior sucesso. Vamos deixar as suas plataformas. A nossa plataforma é Ateliê Daniele Sauin. Ou o Instagram, a Daniele Sauin. Daniele com dois L's, né? Pode acompanhar nós. O Facebook também, Daniele Sauin com dois L's. E o nosso endereço aqui, Tamires, é Rua Mandaguari, esquina com a Rua Cambé. 52, 15. E nós estamos instalados bem coladinho na Unipar 7. Verdade. Não tem erro. Tinho da Unipar aqui em Marama. O telefone daqui ou o seu. 99771-4562. Bom te ver. Obrigada, Tamires. Fiquei muito feliz que Deus te abençoe, tá? Também a farinha por ela. É uma grande profissional. Ela e a Maria fazem o maior sucesso. Maria do Carmo. E aqui elas fazem coisas lindas. Tem uma equipe linda. Como que é o nome de todas as tuas meninas aqui? Começando pela Miria, né? Que aqui na frente, Aparecida. Aparecida, Aparecida Marquezine, Aparecida Soares, Ivonete, a Cristina Camilo. Nossa Maravilhosa. Nós temos a Neuza, a Edneia. Maria do Carmo. A Maria do Carmo. Nossa, minha sócia. São sócios. Minha companheira de ombro a ombro, que tá com tudo. A minha sócia, Maria do Carmo. Nós temos a nossa bordadeira maravilhosa também, que entra no quadro, né? Juntos com as outras que eu já citei, a Celina. A Celina. Olha aí que... Porque essa mulher tem... É. Também. Ela produz para o país inteiro. Sim. E nós temos o Daniel. Daniel Rosa, que é o menino que... O assessor direto aqui, que faz tudo. E nós estamos muito bem equipados. E o nosso chefinho, né? Que é o Gabriel, de um ano e três meses. Adoro os vestidos. Que ele ama esse lugar. Ele foi... A gestação foi toda aqui dentro do ateliê. E eu não posso deixar de falar nele, né? O nosso chefinho, Gabriel. É uma equipe grande. Uma equipe comprometida com aquilo que você deseja. Que é o seu modelo para que você possa brilhar no momento que você tanto deseja. Eu fico por aqui com o programa da Tamires. Deixando o meu beijo, o meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Que Deus te abençoe. Amém, Gabriel. Saúde, vovó. Vem para todos nós. Obrigada. Saúde, pais. Um abraço lá para o Celso também. Doce. E para o meu neto Lucas, né? Meus filhos, que não perde esse programa por nada, né? Sempre está assistindo em Sinop, Mato Grosso. A dois mil quilômetros. Eles acompanham o programa da Tamires. Graças a Deus, nós estamos até fora do país. Isso é gratificante para todos nós. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Muita paz, muita saúde para vocês. E que o ateliê continue, né? Continua nesta ascensão, gente, de sucesso. Beijos, abraços. Eu volto a qualquer momento com vocês. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem!